Na Assembleia Legislativa, ele vai nos ajudar muito. E eu tenho ao meu lado alguém que tem uma experiência muito grande. E tem uma coisa que é importante para o agrêndico. Porque ele é da região. Minha gente, nós estamos tendo uma oportunidade, o agrêndico, diferente de outros campanhos. Pense bem. Mas, nós precisamos mudar, não é verdade? O povo está entendendo. Para fazer o Rio Grande do Norte acontecer, para fazer as transformações. E o agrêndico vai ter pela primeira vez a oportunidade de realmente estar no poder, porque tem um filho dessa terra, dessa região que vai ser vice-governada. Porque nós vamos dividir as lutas, os problemas, também as realizações. Mas, claro, se me disse aqui uma coisa, que é o mais importante, é o bem-querer da Nova Cria. E eu vou ser parceiro de Nova Cria. Vou ajudar assim, nessa cidade. Vou ajudar, vou estender as mãos ao povo de Nova Cria, através de seu representante. Eu vou ajudar a administração municipal, naquilo que puder. Porque quando realiza, quando dá certo, se ganha o povo. Eu já fui prefeito, eu já fui prefeito três vezes. E, graças a Deus, uma prefeita que marcou na história da cidade de Nova Cria. Ao final do terceiro mandato, eu tinha 96 dispensos de aprovação na cidade. O que trabalhei, porque fiz a minha obrigação de prefeita, trabalhar bem. Mas eu sei que tem momentos que a gente quer fazer e não pode. Porque o governo também cria dificuldades. E isso não pode acontecer. Porque eu sempre tive na minha mente que isso era algo que, sempre, todos os dias eu lembrava. O mandato é passageiro. Tem tempo certo. O povo me escolheu por esse mandato. E eu tinha que cumprir naquele mandato o que era a vontade do povo. Claro, tive a oportunidade de reeleição. Tive a oportunidade de retornar. Mas a gente tem que entender que aquele momento tem que se fazer para o povo. Passa prefeito, passa prefeita. Mas o que fica na cidade tem que ser permanente para o município da população. E se eu quero o município de Nova Cruz, eu tenho que pensar na educação. Nada é mais importante para desenvolver uma cidade, para fazer com que a luz da esperança se acenda bem forte, do que a luz do saber, para fazer um futuro melhor para os nossos nossos nossos. É a educação que vou cuidar. Que vou cuidar daquilo que é a obrigação do Estado, mas também ser parceiro. Da educação infantil, da educação fundamental e no ensino médio. Da condição de que a escola não seja essa escola que está aí. Porque onde eu chego os professores estão desesperançados, desestimulados. Porque não são valorizados nessa grande missão. Nessa grande missão de educar, de ensinar, de preparar o futuro. Os alunos, muitos deixando a escola. Porque ainda hoje, estamos terminando o setembro, tem escola que ainda não tem professor de química, de física, de matemática. E eu encontrei um jovem que disse, o meu sonho era fazer o vestibular no final do ano. Como é que eu vou poder fazer vestibular, que até hoje eu não tive uma aula de química? Na hora que você tira a oportunidade desse jovem, você está batendo o futuro da nossa diversidade. Pois é, para esse futuro, eu estou aqui, Dua Patrícia, dizendo que vamos cuidar da educação. E que o Agreste tem direito firme. O Agreste merece. Então, nos universitários, para fortalecer a educação, para preparar, não somente os professores, mas os doutores, que essa terra tem um potencial grande. É um povo inteligente, é um povo sábio, é um povo bom. Falta apenas uma oportunidade para mostrar o seu valor. Vamos sim. Segunda-feira, quando eu estive aqui, isso foi uma questão que eu já levantei. Nós precisamos não somente fazer com que os cursos que existem continuem, mas que outros possam ser. E para outros virem, é fazer cumprir o que na Assembleia Legislativa o deputado Robson já colocou que é um campo universitário aqui para nós. Eu sei que eu vou pegar um Estado que não vai ser fácil. Uma quebradeira não é nada. Cheio de romba aqui, romba ali. Mas eu sou uma mulher disposta, trabalhadora, emprego desafio. E vamos organizar a casa. Vamos botar em ordem. Mas para isso, quem vai me dar mais força, mais coragem, é exatamente esse povo bom que veio à praça para dizer sim a Rosa, sim a Rosto, sim a Raimundo, sim a Fábio, e sim a Cid, e até a Cid. Olha, minha gente, daqui a três dias é a hora da decisão. E essa campanha, tudo bem, Jair Lama? Essa campanha, essa campanha vai ser marcante, não somente para mim, Robson, mas eu tenho certeza para o Rio Grande. porque ela mostra desde o seu início algo diferente a maturidade da democracia, mostra o fortalecimento da democracia. Quando as pessoas, superando inclusive as divergências, superando inclusive as dificuldades locais, superando inclusive as duas partidárias locais se uniram para fazer desta mulher que tem como arma uma rosa na mão governadora do Rio Grande do Sul. não é apenas de Nova Cruz que grupos antagônicos estão votando na porta. Muitas eu soube de casa. Entidades, inclusive, que hoje eu olho e digo assim, quem diria que esse meu amigo, ou aquele que já foi inimigo, estaríamos aqui de mãos dadas para fazer o Rio Grande do Sul. E que é uma demonstração mais do que nunca de que o povo do Rio Grande do Norte e o de Nova Cruz já não suporta mais o estado de coisa do governo que aí está, que prometeu muito e não fez.